Hoje eu tô aqui na casa da minha amiga e cliente Mônica Salgado, adivinha fazendo o que? Mexendo na estante dela e eu vou falar hoje um pouquinho de produção. O que que acontece que essa estante aqui da casa da Mônica eu acho que já é a quarta vez que a gente mexe. A estante é um elemento vivo da casa, né? A Mônica usa a casa com vida, como um lar de fato, sabe? Não é uma casinha só de enfeite. Então é muito legal porque a Mônica ela tem fases e cada fase que ela tá pessoal dela, ela transfere isso pra casa dela. Então assim, inicialmente as cores já foram diferentes, a essência da casa é a mesma, mas a gente tá sempre mudando. E eu tava conversando com a Mônica outro dia, ela falou Ai, Aninha, preciso mudar, ganhei muita coisa. Ela acaba ganhando muita coisa, ela acaba encaixando e ela fala, eu não tenho esse perfil de montar, preciso de você. Cá estou eu aqui pra tá fazendo essa produção. E o que que é preciso pra gente fazer uma produção legal? A gente ter parceiros e produtos que se identifiquem com o cliente da gente. E hoje eu tô aqui com a Ambienta Casa, que tem trabalhado comigo no escritório, na maioria das entregas que a gente tem feito de produção. E é muito legal porque eles conseguem fazer uma pré-curadoria das peças. Então agiliza muito o trabalho do escritório, o meu trabalho. E o Fernando, que é o CEO, eu brinco, né, de lá, ele já agiliza muito esse trabalho pra mim. E quando a gente chega, a equipe dele já tá junto com a minha equipe pré-montando. Então ninguém tem ideia do trabalho, da logística que é fazer uma produção. E aí você trazer aquele monte de peça, abrir, o cuidado pra não quebrar, sabe? Porque às vezes uma peça, um urano, você traz, o cliente pode não ficar, ele quebra. Então assim, é custo, envolve muita coisa. Às vezes as pessoas acham que é simples. Então um pouquinho hoje nesse vídeo vocês vão estar entendendo o que de fato é uma produção. E isso a gente tá falando de um ambiente pequeno. Qual o trabalho ela dá e como você precisa realmente ter uma visão diferente. E aí o resultado final que vocês vão ver. Eu acho que ficou bem Ab future in the certificate. 810-1933 no ano masculino 응us na aliança. Então dali na classe Aixooj Liu, pelo menos neragut religious. E aí e aí no�도e. E aí e aí 느낌이. E aí! E aí ? E aí? E aí? E aí ? 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 investigating ? E aí ? E aí Obrigado.